A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles nem sabem de onde veio o golpe. Continua desse jeito aí. Continua desse jeito. Já chega. Vamos lá interromper esse recital macabro logo. A música parou? Não tem ninguém aqui. Vamos averiguar o local. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Será que era essa criança que estava tocando? Acho que era a Sonata ao Luar que nós ouvimos antes. O que é isso? Não tem ninguém aqui. O que ele esperava? Uma criança prodígio é mais interessante que um velho. A música começou de novo. Quem são vocês dois? Era você que estava tocando aquele piano? Tudo bem tocar, só que você está perturbando a vizinhança toda. Desculpa. Eu não queria incomodar ninguém. Eu só quero tocar a Sonata ao Luar de novo. É que eu toquei ela numa competição uma vez. Mas, por algum motivo, o piano está soando diferente agora. Eu não consigo tocar mais como antes, por mais que eu tente. Por que será que ela piorou? Não é ela. Não é ela. É a própria música que está corrompida. A gente tem que descobrir porquê. A gente tem que descobrir porquê. A questão é essa. Esse retrato é... Respondeu. É um retrato de Giovanni. É aquele músico que a gente viu na revista. Aposto que ele está causando a corrupção. É. Ele tem raiva que a garota faz lembrar do pupilo dele e morre de inveja. Não pertenei para um suposto prodígio. Minha técnica é superior. Sabotando uma criança? Que coisa patética. Adultos têm o dever de apoiar as crianças. Ajudá-las. Ajudá-las. Já está tudo bem agora. Você vai conseguir tocar a sonata ao luar de novo. Uau. Muito obrigada mesmo. Ajudá-las. 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 Soborder. Que tom Messdat. 1. 2. 1. 2. Dois. Dois. Eu consegui trocar certo mesmo. Agora eu posso trocar nada. Eu estou tão feliz. Pena que a gente não vai mais ouvir ela de novo. É. A Granada Perseiro Vou ouvir a música por torno no ar. Ai, tranquilidade. Obrigado.